Vamos lá pessoal, a nossa segunda aula aqui de Verilog, nós terminamos a última aula fazendo esse pequeno módulo aqui, módulo aula 01, e basicamente o que a gente queria ver naquela aula era o que eu podia fazer com o Verilog. E eu mostrei para vocês funcionando na placa o processo de síntese e de gravação na placa, mostrei a iteração com quatro botões e quatro LEDs e fiz essas pequenas ligações aqui, LED 1 no botão 1, LED 2 no botão 2, o LED 3 fazendo uma end do botão 3 com 4 e por aí vai. A gente até deu uma olhada no circuito gerado, então o que eu peguei e fiz? Eu basicamente repliquei o desenho mal feito que estava na última aula, não que ele tenha ficado bem feito agora, mas ele pelo menos está melhor. E qual que era a ideia? A gente viu que esse módulo azul aqui é a nossa entidade top, é uma aula 01 aqui, entidade top, aula 01. Nós vimos que ela tinha quatro inputs, quatro entradas, botão 1, botão 2, 3 e 4 e quatro saídas, LED 1, 2, 3 e 4. E a gente viu que a conexão dessas portas eram feitas com os pinos do FPGA através do assinalamento dos pinos, a gente viu isso aqui nessa opção do pin planner aqui. Aí a gente acabou vendo esse assinalamento aqui, como que é feita essa conexão. Então, está aqui, conexão LED 1 conectado no pin 87, o LED 2 conectado no 86 e por aí vai, e a mesma coisa aqui para os switches. Então, a gente terminou assim. E eu falei que eu iria mostrar, nessa segunda aula hoje, como eu faria para simular a placa, uma vez que você não tem a placa. Se você tiver a placa, beleza, você grava, aperta os botões lá, vê a coisa toda. Mas se você não tiver a placa, você tem que simular esse comportamento. E é isso que eu vou mostrar na aula de hoje. Então, eu vou começar replicando parte dessa coisa que eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso. Eu vou utilizar para poder simular esse edaplayground.com aqui. Ele é gratuito, tem muitos tipos de simuladores aqui, você pode escolher. E eu vou escolher o seguinte. Primeiro, a minha linguagem aqui é Verilog, tá? Então, tem aqui System Verilog, Verilog, vou escolher Verilog. Vou escolher com minha ferramenta de simulação o Icarus 97. Não é que eu tenha alguma preferência por ele, mas é que eu tenho que escolher alguma ferramenta de simulação e eu vou escolher. Eu tenho um certo uso do Icarus da minha época de faculdade. Então, só por essa razão que eu vou escolher ele, tá? Mas poderia ser um ou outro, sem nenhum problema, tá? Inclusive, vários exemplos que estão nesse site aqui, eles utilizam esse aqui, tá bom? Mas eu vou usar o Icarus aqui. Não faz muita diferença isso, não. E o seguinte, nós temos aqui dois quadradinhos. Onde você vai fazer o design do seu projeto, tá? E vai descrever o seu hardware aqui e tudo. E essa parte que está do lado de cá, chamada de test bench, ela é onde você vai inserir o seu código para simular, né? Ou seja, para testar a sua entidade que você projetou do lado de cá. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é fazer o mesmo projeto que eu tinha feito na aula 01. Então, eu vou pegar ele aqui. Vou só fazer algumas pequenas alterações, vou mostrar para vocês. Opa. Vou colar meu código aqui. E o seguinte, eu tinha feito dessa forma aqui na aula passada, porque eu estava mais interessado em mostrar a parte de o que a gente pode fazer, tá? Só que o seguinte, o Verilog é muito parecido com o C e tem uma coisa que eu gosto, aí que isso já é possível de ser feito, eu acho que desde 2005. Eu não tenho certeza sobre essas datas, não, tá? Mas é o seguinte, é não separar a parte da descrição do módulo dos tipos dos sinais. Se ele é entrada, saída, se ele é entrada, saída e tudo. Então, essa coisinha aqui que eu coloquei na linha 14, 15, na verdade, eu vou transferir ela para cá. Acho que fica mais legível, minha opinião. E aí você já bate o olho e já sabe se é entrada ou saída. Não tem que ficar procurando nada no meio do seu código, tá? Então, é só essa pequena alteração que eu vou fazer aqui nesse ponto. Então, tá aqui o meu módulo da aula 01, que é esse aqui. E o seguinte, eu não tenho a placa. Então, como eu não tenho a placa, eu não preciso fazer essa etapa intermediária aqui, ó. Afinal de contas, eu estou simulando. Na verdade, eu não tenho a placa, não tenho o FPGA, né? Então, eu não preciso fazer essa parte do meio aqui, ó, de simular esse cara. Eu posso já simular a minha entidade top, que seria aqui o meu aula 01 e aqui a minha entidade aqui chamada aula 01. Então, eu já posso tirar do meio do caminho esse intermediário aqui, ó. Porque como é simulação, eu não preciso de efetivamente gravar no FPGA. Então, significa que é como se eu apagasse esse retângulo preto aqui e fizesse as conexões direto, tá? Então, eu não preciso desse cara intermediário. Só que eu preciso efetivamente simular esses botões aqui, ó. Switch 1, o 2, o 3, o 4 e o LED 1, o LED 2, o LED 3, o LED 4. E pra isso, eu crio uma entidade aqui, ó, né? Um módulo. Estou falando em entidade, mas... Essa é a força do ato. Esse módulo aqui. E esse cara aqui é o meu testbench. Então, observe que o testbench, ele não tem nada na sua interface. Porque, afinal de contas, você, dentro dele, vai simular essa iteração aqui. Bom? Então, aqui, ó. Switch. Tá tudo dentro do testbench. Então, eu vou criar aqui o meu testbench. Módulo. O nome do módulo agora. Agora, eu vou falar um pouquinho aqui da sintaxe, tá? Então, eu vou colocar o nome do módulo agora, que eu quero simular. Eu vou colocar a aula 02, porque, afinal de contas, eu... É... Tô fazendo aqui a aula 02. De módulo. Aqui. Perdão, não. Beleza. Compilou aqui e tudo. O que ele tá mostrando aqui embaixo, nessa telinha? Aqui. Às 10 horas e 15 minutos e 23 segundos. Tá? Ele chamou o iVerilog, que é o Icarus. É o nosso simulador aqui. Ele quer todos os warnings, tá? Então, tá? Que é menos o W aqui de warning. Que é todos. E aí, o que que ele tá fazendo? Tá compilando, tá? E simulando o nosso... O nosso projeto e o nosso testbench. Só que não tem nada no testbench. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar instanciando o meu aula 01 aqui dentro. Então, seria a aula 01 e o nome da minha instância daquele módulo. Eu vou chamar de entidade top, tá? A gente... Top. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar as coisas daqui do aula 02 nas coisas do aula 01. Então, pra isso, eu vou criar aqui o que seriam os meus botões. Switch 01, 02, 03 e 04. Então, vamos lá. Vou utilizar aqui uma variável do tipo reg pra eu poder fazer o assinalamento do valor, tá? E vou colocar aqui, esqueci os nomes, switch 01, switch 2, switch 3 e switch 4. Então, eu vou começar fazendo essa conexão aqui, tá? E vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o meu botão 01. Então, 1 está conectado no switch 01. Que o meu botão 2 está conectado no switch 2. Que o meu botão 3 está conectado no switch 3. E que o meu botão 4 está conectado no switch 4. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é essa parte aqui, ó. Ligando. Como se eu estivesse tirando esse cara aqui do meio do caminho. Então, eu estou ligando o botão 01. Então, olha só. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E conecta no switch 01. Então, isso aqui é o meu reg. Eu vou escrever uma única vez aqui. Mas vale pra todos, tá? Então, esse aqui é o meu reg suíte 01 e por aí vai. Então, e aí a mesma coisa. Eu vou fazer com a parte de saída. Então, vamos lá. LED 01 vai ser LED 1 mesmo. Vou colocar aqui. LED 01, LED 02. Aqui eu vou só testar. Mas eu acho que esse cara aqui tem que ser de outro tipo. Porque como ele é saída, saída externamente ao módulo tem que ser uma net. Então, eu acho que esse cara aqui não vai funcionar não. Mas só pra eu poder refrescar a cabeça aqui. Mas vamos lá. E aí É, isso mesmo, tá? Vamos ver aqui É o que eu imaginava mesmo Só que Por algum motivo aqui Eu resolvi escrever reg aqui Mas eu já tinha quase certeza que não ia funcionar Porque o que acontece? Eu vou aproveitar para poder explicar Essa coisa aqui Eu ainda estou na parte de instanciar Então é o tipo, o nome da instância E as ligações Mas basicamente é o seguinte Quando o módulo Ele tem aqui a sua entrada Internamente Ou seja, dentro desse módulo aqui Ela tem que ser Uma net Uma net em geral é um fio E do lado de fora Ela pode estar conectada Numa net Que em geral é um fio Ou num reg Que em geral é um reg Que em geral é um reg Então A parte do input Eu não estou violando Tá vendo? Porque aqui Internamente Ele é um wire aqui Tá? E Quando eu não escrevo nada É wire, tá? Então internamente Ele é um wire E E o wire é um anete E do lado de fora Ele é um reg Então essa parte aqui Está ok E a parte de saída O que acontece? Internamente Ela pode ser Tanto um Um anete Que em geral É um fio Um wire Ou pode ser Um 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 register Que em geral é um reg Tá? Então Como eu não escrevi nada Ela é um wire aqui Então internamente Eu não estou violando nada Porém Externamente Eu estou violando Porque externamente Ela precisa ser conectada A uma net Aí um reg Não é Uma net Então esse cara aqui Precisa ser Um wire Tá? Vamos ver aqui Beleza Aí agora Sem problema nenhum Então o que que acontece? Eu acabei de instanciar A A minha entidade top Tá? Eu estou simulando Esse azul aqui Que é a minha entidade top A mesma coisa que eu tinha aqui O meu test bench Chama aula02 Tá? Que no desenho aqui É esse vermelho Eu criei Regs Que são Um tipo de variável Chamada Switch 1, 2, 3 e 4 Tá? Porém Esses caras aqui Led 1, 2, 3 e 4 Eles não podem ser Reg Pela razão que eu acabei de explicar Para vocês Porque ele está conectado Em saída Então ele precisa ser uma net E o tipo mais comum De net é o wire Então eu vou escrever O wire aqui do lado Tá? Beleza Essa parte aqui já estava feita Porque eu só copiei e colei Então está aqui Feita essa parte do assinalamento Que é a parte vermelha Então até aqui está tudo ok Se eu marcar aqui Para poder ver As formas de onda Por quê? Como eu não tenho A placa Para eu interagir Com ela Propriamente dito Eu preciso Criar Um Mecanismo De interação Então é a minha parte De simulação Bom Então O que que eu tenho Que arrumar um jeito De ver As minhas formas de onda Então assim Dado que eu simulei Os botões O que que aconteceu Com as saídas Já que eu não tenho Botão para tocar E já que eu não tenho O led para ver Eu preciso ver Através de forma de onda Então Tem essa opção aqui Para você ver A forma de onda Depois da simulação Vou rodar aqui Para vocês Verem o que que vai acontecer Tá? O que que ele está falando? Olha Não encontrou Nenhum arquivo Com o dump Das formas de onda Tá? E aí ele Sugeriu aqui Para você Olha Se eu usou o dumpfile E o dumpvars Não Não usei Está vendo? Não está escrito aqui Em nenhum lugar Então olha só Existe aqui Um dumpfile E você vai especificar O nome do arquivo Onde você quer gerar O dump Das suas formas de onda Então eu vou colocar aqui Dump .pcd Esse é o meu arquivo E o seguinte Eu tenho aqui Associado a um dumpfile Eu tenho um dumpvars Dumpvars E o que que o dumpvars Ele pede como argumento Basicamente o seguinte Qual que é o nível Que eu quero De exportar As minhas formas de onda Tá? Então os níveis Quantos níveis E a minha lista De módulos Que eu quero Fazer o O dump Dessas variáveis Tá bom? Então olha só O que que eu vou fazer Eu vou falar Que eu quero Todos os níveis Tá? Então se eu colocar Zero São todos os níveis Se eu colocar um É um único nível Então é só aquele nível Que eu especifiquei Se eu colocar dois É ele e mais um interno Se eu colocar três Ele e mais dois internos Tá? Então eu vou colocar aqui zero Porque eu quero Todos os níveis Na minha simulação E eu quero Ver os meus sinais Da minha Entidade Top Então tá aqui Dumpfile Dumpvars Na verdade Falta eu colocar Isso aqui Num bloco Sequencial É por isso Initial Begin End Tá beleza Agora eu acho Que tá ok Pronto Tá? Aí ele tá falando Um horn aqui Porque não tem nada Pra poder mostrar Não interessa Mas o que eu queria Mostrar aqui É que é o seguinte Assim que ele terminou Ele abriu O meu visualizador Aqui de De forma de onda Tá? Então Posso fechar ele aqui Se eu quiser Minimizar Mas tá aqui ó Botão um Botão dois Botão três E botão quatro LED um LED dois LED três E LED quatro Tá? Se eu olhar aqui Os meus sinais Eu tenho aqui Dentro da minha Entidade top Aqui ó Aula zero Dois Entidade top Que é o nome da instância Eu tenho botão um Botão dois Botão três Botão quatro LED um LED dois LED três E LED quatro E LED quatro Então beleza Aí agora o seguinte Já que eu coloquei Pra poder fazer o dump Nesse arquivo Dump.vcd E mandei mostrar Todos os níveis Da minha entidade top Botão um Botão dois Botão três Botão quatro LED um LED dois LED três LED quatro Eu quero agora Interagir Simulando os botões E como que eu faço Essa iteração? Eu vou colocar Valor nos registradores Então por exemplo Aqui ó Vamos supor Que eu queira fazer Que o O meu switch Zero Um Ele está Solto Tá? Solto Eu acho que era Um Eu não Não me lembro direito Mas eu acho que solto Era zero Era um É isso mesmo Solto era um Então vamos imaginar Que o meu switch Um, dois, três, quatro Ele está solto inicialmente Então eu vou colocar Switch um Switch dois Um Switch três Um E Switch quatro Um Um Então aqui ó Valores Iniciais Dos switches É o mesmo Orne aqui Mas vocês podem ver Ele já saiu De vermelho Bom E passou a ser verde O que que era aquele vermelho? O vermelho É porque Um reg Inicialmente Ele tem o valor x Tá? Que é desconhecido Então como eu não assinalei nada Ele ficou com x O tempo inteiro Mas vocês podem ver aqui Que agora que o valor é 1 Aqui ó Botão 1, 2, 3 e 4 É 1 O LED 1 O LED 1 que está conectado direto Aqui ó Tem o mesmo valor Do botão 1 O LED 2 Que está conectado direto Também tem o mesmo valor Tá? O botão 3 Que é o end O LED 3 Que é o end Do botão 3 Com o 4 Como esses dois são 1 Esse aqui também é 1 Tá? E o LED 4 Como ele é NOT Do botão 4 E o botão 4 Ele é 1 Então o LED 4 é 0 Tá? Então vocês podem ver aqui Que assim Eu não fiz nada de extraordinário Né? Estou só mostrando pra vocês O processo de simulação É... Mas já está aqui Eu consigo ver alguma coisa Então está aqui Meus valores iniciais Aí é o seguinte Vamos imaginar agora Que eu quero trocar O switch 4 Pra 1 Só pra gente ver o que Pra 0 Só pra gente ver o que acontece Então é o seguinte Aqui ó Trocar o valor Do switch 4 Então eu vou colocar Switch 4 Igual a 0 Vamos ver o que que acontece Eu não sei por que que eu É força do hábito Que eu dei É... Ctrl S Vou dar roda aqui Então tá aqui ó Botão 4 Com o valor 0 Então 0 Como é NOT Foi pra 1 E o outro que era um AND Foi pra 0 Mas eu não coloquei ele Com o valor inicial 1 E depois troquei pra 0 Só que o que que acontece Do ponto de vista da simulação Tanto a linha 29 Quanto a linha 26 Elas estão na mesma unidade de tempo Na mesma instância de tempo Tá? Então assim É no tempo 0 Colocou o switch 4 com valor 1 E no mesmo tempo 0 Colocou o switch 4 com valor 0 Como essa atribuição aqui Veio depois dessa Ficou valendo ela Então tem que ter uma forma De eu falar o seguinte Olha Espera um pouquinho Tá? E como que é Pra eu poder gerar esse atraso Pra eu poder gerar esse atraso Eu uso aqui A minha tralha O meu hashtag aqui E falo Quanto que eu quero atrasar Então vamos supor Que eu quero atrasar aqui 10 unidades de tempo Então significa que Ele coloca esses valores aqui Tá? Aí chegou aqui Ele encontrou um atraso Opa! Então ele só vai processar O que tá aqui pra frente Depois de 10 tempos Então Se eu comecei no tempo 0 Só no tempo 10 Que essa atribuição aqui Vai ser feita Então vamos dar uma olhada Só que o seguinte Olha só Vocês podem ver Que já começou Aparecer umas linhas aqui Aqui tá escrito 10 segundos Aqui 0 E tal Sim, mas e aí? Ah, eu mandei fazer Uma Uma atribuição Mandei trocar Depois de 10 tempos Mas eu não sei O que esses 10 tempos Significam Ah, não faça A menor ideia Não sei que hora Que terminou Eu só sei o seguinte Que na hora Que eu coloquei 10 Lá Apareceram Umas linhas Aqui em cima E se eu der Um zoom aqui Na frente Eu não sei Nem se aparece aqui Não, na verdade não Mas aqui no finalzinho Foi a hora Que efetivamente Ele trocou Só que como tá Tão colado aqui No final Eu acabei Não vendo Ah, mas Se tivesse um jeito De eu dar um zoom Aqui Vocês iam ver Que no final Ele trocou Só que acontece Que eu não tô vendo Isso Porque Eu mandei fazer Essa troca E depois de 10 segundos Ele terminou Essa simulação Vocês podem ver Vocês podem ver aqui 10 segundos Então o que eu vou fazer Pra eu poder visualizar Aquilo ali Eu vou falar o seguinte Olha Depois de 10 tempos Aí você termina Tá? Então é o seguinte Olha Começou no tempo zero Com o switch 4 Com o valor 1 Aí ele trombou aqui Nesse atraso Quando ele trombou Nesse atraso Ele virou e falou assim Olha Eu só vou fazer Essa linha Daqui 10 tempos Tá? Que por enquanto O meu tempo é 1 segundo A gente vai ver isso Daqui a pouco Mas aqui ó Depois de 10 tempos Ele vai trocar Aí foi Foi, trocou Só que como não tinha Essa linha aqui embaixo Ele encerrou Aí agora O que ele tá fazendo? Olha Ó Encontrei um atraso aqui Então espera mais 10 tempos E depois que terminar Esses 10 tempos É que ele efetivamente Vai finalizar Então eu vou conseguir Ver agora No meio da minha forma De onda Essa troca aqui É Porque não tem nada Na frente dele Eu vou colocar aqui Um finish Pra poder finalizar Agora sim Então tá aqui Ah É porque eu coloquei Um atraso E não coloquei nada Na frente Aí Assim Ele não tem o que fazer Só por conta disso Então eu coloquei O finish ali Que ele finaliza mesmo Quando ele tromba Naquele finish Ele finaliza Ah se tivesse alguma coisa Depois Ele iria fazer ali Mas no caso não tem Então aqui ó No meu tempo zero Vocês podem ver Que a minha simulação Terminou com 20 segundos Então aqui ó Um segundo Um segundo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então com dez Ele trocou o botão quatro Então é como se no tempo dez segundos Eu tivesse apertado O meu botão quatro Então eu apertei ele aqui ó Ele foi pra zero E aí na hora que ele foi pra zero O que que aconteceu End de um com zero É zero E note de zero É um Tá Então Dá um zoom aqui ó Apesar que ele não vai mais aqui Mas Dá pra ver claramente O que que tá acontecendo aqui Tá Só que o seguinte Eu sei que Começou do zero Que no dez Ele terminou Que no vinte né Porque foi dez tempos depois Ele finalizou Só que aparentemente A minha divisão aqui Ela é de um em um segundo Será que eu A minha granularidade Tem que ser sempre Um segundo É o seguinte Vamos lá Tem uma maneira De eu falar pro meu simulador Quanto que vale esse tempo aqui Porque ele só sabe que é dez tempos Olha Depois de dez tempos Faz isso Depois de dez tempos Faz isso Mas ele não sabe efetivamente O que que é Esse tempo Então existe uma maneira De eu falar O que que vale cada tempo Tá E pra isso Eu utilizo aqui O meu timescape O timescale Então aqui Timescale Tá Ele tem essa Essa crase aqui antes Tá bom Timescale E aí eu viro e falo assim Olha O meu tempo Ele varia de quanto Em quanto Então Vamos supor Que eu queira Que ele varie De um em um nanosegundo Porém Eu quero que a precisão Da minha simulação Ela seja De um em um Picosegundo Tá Então vamos supor Que eu faça Isso aqui Tá Na hora que eu fizer Isso aqui Ele vai reclamar Porque ele vai vir E falar assim Olha Esse cara aqui Tá numa escala de tempo E esse cara aqui Tá em outra escala de tempo Tá Tem quase certeza Que ele vai fazer isso aqui Vamos só confirmar É O que é Um nanosegundo Um vírgula Segundo A linha 3 Será que é esse ponto e vírgula Que Mais Isso Tá Isso mesmo É um ponto e vírgula Que Hora tem Hora não tem E a gente acaba ficando Meio perdido Mas o fato é o seguinte A minha simulação Ela não era até O que a gente Tinha lá De 20 segundos Só que acontece Que agora Eu mudei minha escala Tá A minha escala agora Ela é Pico segundos Que eu coloquei aqui Que a minha Tem aqui o warning Tá Eu vou falar daqui a pouco Eu já tinha Antecipado pra vocês Mas como ele abriu a janela Aqui Eu vou Vou explicar Tá Então o que ele tá fazendo Olha De 1 em 1 pico segundo Ele analisa lá Tá É a minha granularidade Porém Os meus atrasos aqui Eles são de 10 Em 10 Nanosegundos Né Porque eu coloquei aqui Um atraso de 10 Outro atraso de 10 Então Cada tempo agora É 1 nanosegundo Então 10 nanosegundos 10 nanosegundos Se eu der uma olhada aqui Na minha Forma de onda de novo Vocês podem ver aqui Que aqui tá escrito Pico segundos Tá Então Mil pico segundos É 1 nanosegundo Então Como eu tenho A minha simulação Até 20 nanosegundos Então na verdade Eu tenho até 20 mil pico segundos Então é só isso aqui Pra gente poder ver Se eu não quiser ver Em pico segundos Eu coloco aqui Nanosegundo Você não quer saber de nada Em outra escala não Daqui a pouco eu falo Daquele ordem Mas tá aqui 20 nanosegundos Então cada quadradinho Meu aqui 1 nanosegundo Tranquilo? Então O primeiro parâmetro Diz respeito Ao atraso E o segundo Diz respeito A granularidade Como que você quer Que divide aquele negócio Se eu colocar aqui Pico segundos de novo Vocês vão ver Ele vai mostrar Em pico segundos Bom Então Beleza? Então tranquilo Então acabei de ensinar O que que vale Esse atraso aqui Eu tô falando Que cada atraso aqui Ele vale 1 nanosegundo Deixa eu passar aqui Pra nanosegundo Pra não ficar gerando Aqueles risquinhos lá 1 nanosegundo Porém ele gerou Um ordem aqui Que eu já tinha avisado Pra vocês Que iria gerar Por quê? Esse Aula 02 Está numa escala De tempo Diferente Desse aula 01 Então O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois Na mesma escala De tempo Pronto Aqui No more warnings Está vendo aqui Não tem nada De demais Tranquilo? Então Isso aqui É o básico Que a gente tem Eu vou Criar o meu módulo Definir Minha escala De tempo Definir A minha O meu teste Bench E vou começar Agora A Gerar Essa Essas formas De onda Então eu tenho aqui Meus valores iniciais Observem que não tem Atraso antes Dele Então como não tem Atraso antes É Ele está no tempo zero E a partir daqui Começou a colocar os atrasos Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma alterada Nisso aqui E vou colocar O LED 1 Como sendo End Do botão 1 E do botão 2 Vou colocar O meu LED 2 Como sendo A NAND Do botão 1 E botão 2 Tá? Esse aqui é o meu notch Só pra gente poder simular Uma tabela verdade aqui Brincar com isso aqui Um pouquinho E aí eu vou fazer O meu or E aqui Já estava até escrito Eu detesto Então ele fica Mudando isso aqui Tá? Mas vamos lá Eu não fiz nenhuma orelhada Tá aqui Então Eles tem valor 1 Inicialmente Então 1 e 1 1 1 e 1 Negado 0 Que é a minha NAND Depois Depois o 3 e o 4 1 ou 1 1 E depois a minha or 1 ou 1 É 1 Negado 0 Então tá aqui Beleza? E aqui também não mudou Porque 1 ou 0 É 1 Negado 0 Então eu vou montar Então eu vou montar Então eu vou montar a minha tabela verdade Aqui Como é que eu vou fazer pra montar essa tabela verdade? Eu vou ir trocando os valores dos switches e gerando atraso aqui Então eu vou começar colocando 0 pra todo mundo E vou fazer aqui Meu switch 2 Então Eu vou variar o 2 e o 4 Depois de eu variar os 2 e o 4 Eu vario E o 3 Então o 2 tem valor 1 E o 4 tem valor 1 Depois de 10 tempos Eu vou voltar o switch 2 pra 0 Vou voltar o switch 4 pra 0 E vou colocar o switch 1 como 1 E o switch 3 como 1 Depois de 10 tempos Eu vou executar isso aqui de novo Tá? E aí em teoria Eu tenho a minha tabela verdade aqui Tá? Porque valor inicial Depois eu troco o 2 e o 4 Depois eu volto o 2 e 4 pra 0 Troco o 1 e o 3 Na verdade eu tô trocando todos Mas passo ele pra 1 Depois eu troco o 2 e o 4 pra 1 Tá? Então eu vou ter aqui a minha tabela verdade Vamos olhar Então tá aqui ó Minha tabela verdade Eu vou botar 1, 2, 3 e 4 LED 1, 2, 3 e 4 E tá aqui ó Minha tabela verdade Lindona Bom? E aí o seguinte Pra gente poder finalizar essa aula aqui Pra ela não ficar muito grande Na verdade eu nem sei quanto tempo tem essa aula aqui Não tô marcando Mas é o seguinte, olha Aqui você pode variar valores 1, 10 ou 100 Tá bom? 1 1 já tava, né? 10 ou 100 São os gistos que eles permitem Colocar aqui no timescale Então por exemplo Agora aqui São 100 nanosegundos Se quiser colocar 10 aqui Faltou trocar do lado de lá também Não tô prestando atenção Pra todo mundo ficar bonitinho De 10 em 10 Se eu quiser trocar de 1 em 1 Que é igual que já tava Então vamos lá Beleza Isso aqui eu acho que é o básico Que a gente precisava ver Deixa eu ver se tem alguma coisa A mais Já mostrei como que faz pra instanciar Então basicamente é o nome O tipo E as suas ligações Tá? Então eu tô ligando O botão 1 É o nome desse carinha aqui No switch 1 O botão 2 No switch 2 Então mostrei como faz a ligação Falei Que quando é entrada Que quando é entrada internamente Ele tem que ser uma net Então assim Ele tem que ser Um assinalamento constante Tá? Que em geral é fio Ah por enquanto eu não falei dos tipos Não Então assume por enquanto que você tem um reg Um reg e um wire Tá? O wire é net E reg é reg Tá bom? Então quando é entrada Internamente Ele Ele tem que ser Uma net Então tem que ser um wire E externamente Ele pode estar ligado Tanto num reg Quanto num wire E quando é output Internamente Ele pode ser Tanto um wire Quanto um reg Que é net Ou reg E externamente Ele tem que estar conectado Em alguma coisa Do tipo net Que no caso aqui É o nosso wire Tá? Então é aquele Primeiro erro Que eu mostrei Assim que eu comecei a A fazer esse vídeo aqui Bom aqui eu fiz os assinalamentos Constantes Assinalamento constante Ele não troca Tá gente? É com esse assign Ele não está dentro De um bloco sequencial Isso aqui é um bloco sequencial Bloco Sequencial Tá? Isso daqui Quando está fora De um bloco sequencial Significa que Ele não é sequencial Então Não importa a ordem Com que eu faço Aquilo dali Está sempre ali E não troca Então por exemplo Esse assinalamento aqui Nunca vai ser alterado Tá? Você pode ver Que ele não está dentro De um bloco sequencial Da mesma forma Que a instância Do meu aula01 Que eu dei o nome De entidade top Não está dentro De um bloco sequencial Eu não vou trocar isso Isso aqui está Constantemente Ligado Tá? É como se eu fizesse O O posicionamento Mesmo Do meu hardware lá E fizesse a ligação Então aquilo dali É constante Não troca aquilo dali Tá? O que mais que eu mostrei? Mostrei a questão do atraso Como que é feito o atraso O assinalamento aqui Colocar um valor Num reg É igual A linguagem de programação Normal C Que a gente está acostumado Então é só colocar igual Colocar o valor Eu Eu coloquei aqui Mas acabei não explicando Isso aqui é uma diretiva O finish Ele fala Para terminar a simulação Então trocou Num finish Ele finaliza O que mais? Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa de interessante Falei do dump file Falei do dump var Expliquei Os parâmetros aqui Acho que não tem nada Por enquanto Nessa aula não Se eu quiser aparecer A mensagem aqui embaixo Tá gente? Eu posso usar Display Então por exemplo aqui Display Iniciando Nosso Módulo Verilog Nossa aula de Verilog Será Iniciando Nossa aula de Verilog Serve para você mostrar Mensagens aqui No console Então display É para isso É Tem também Se eu quiser fazer Aqui no caso Não sei se tem tanta necessidade Nesse momento Mas eu posso fazer o seguinte Tem um negócio Que chama monitor Tá? O que o monitor faz? Ele mostra também As mensagens Como se fosse o display Só que Cada vez que uma variável Muda de valor Ele chama o monitor Então por exemplo Aqui ó Vamos supor que eu quero Monitorar O switch 1 O 2 O 3 O 4 Então mudou Qualquer um deles Eu quero que mostre as coisas Então vou colocar aqui ó Depois eu escrevo aqui Tá bom? Então eu quero monitorar O switch 1 O switch 2 O switch 3 O switch 4 Consequentemente eu quero ver também Os LEDs Tá? Então LED 1 LED 2 LED 3 E LED 4 Então é o seguinte Mudou qualquer um desses caras aqui O monitor imprime a mensagem que tá aqui Tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar aqui Como que usa isso aqui Tipo um printf Tá? Então cada vez que mudar isso aqui ó Ele vai imprimir essa bobageada aqui Só pra gente ver como funciona o monitor Tá? Tá? Então aqui ó Mudou 4 vezes, né? E o valor inicial Aqui, aqui e aqui Então mudou 4 vezes E imprimiu 4 vezes Essa Essa Bobageada aqui E aqui é o O valor da Das minhas variáveis E se eu quiser agora imprimir esse negócio aqui Formatado Bonitinho E tudo Aí eu posso fazer assim ó Sei lá Switch 1 Qual que é o valor dele? Switch 2 Qual que é o valor dele? O switch 3 Qual que é o valor dele? Qual que é o valor dele? O switch 4 Qual que é o valor dele? O LED 1 Qual que é o valor dele? Opa Posso copiar e colar esse negócio aqui 3 3 4 Às vezes vão ver que esse negócio aqui vai ficar feio pra caramba Vai ficar grandão 3 E aqui Eu posso Especificar aqui também Quanto que eu quero que gasta Pra poder formatar Sabe? Então assim Esse negócio aqui não sei É muito útil não Tá? Porque Só se você quiser imprimir alguma coisa aqui no meio do caminho Você tem a forma de onda aqui ó Lindona Pra você poder ver Mas tá aqui ó Não deixe de De ter alguma utilidade Se você quiser Monitorar os passos intermediários aí O monitor Ele faz isso ó Mudou qualquer um desses caras que estão aqui Ele imprime essa linha aqui Bom E aqui tá Formatado bonitinho É Se eu quiser que esse cara aqui gasta mais espaço Então eu posso ver E fazer não Eu quero que ele gaste 3 espaços Por exemplo Então aqui ó Gastou 3 espaços É uma maneira de De mostrar Eu acho que é isso que tinha Pra essa primeira aula Com isso aqui já dá pra brincar bastante Porque você já pode criar os seus módulos aqui Pode instanciar A gente já viu como que instancia Já viu como que mexe na escala de tempo Já viu como faz um assinalamento constante Tá? Então Basicamente ele vai ligar isso Isso Já vimos as regras de input e de output Vimos os tipos Na verdade só dois tipos De net Que é o wiring E um tipo de register Que é o reg Tá? Existem outros tipos Mas Por enquanto só dois Então nós já vimos as regras disso Vimos o dumpfile O dumpvars O display O monitor O bloco sequencial Então ele vai fazendo isso aqui Uma linha de cada vez E aí na hora que ele tromba Essa hashtag aqui Com o número Ele gera um atraso Ali naquele ponto Bom Acho que é isso aqui Pra primeira aula Acho que tá bom demais Já dá pra brincar Com muita coisa Com relação a isso aqui Então a gente consegue já Simular as coisas Que a gente já tinha feito Mesmo não tendo a placa Então eu crio meus módulos E simulo a minha interação Tranquilo? Então é isso gente Nessa aula Na aula seguinte Eu vou fazer um bloquinho Um pouquinho mais complexo Assim Só coisa pouca E vou mostrar Como que a gente trabalha Com o clock Porque aqui não tem clock Basicamente eu fui mudando Aqui simulando Apertando o botão Mas e se eu tenho Alguma coisa síncrona Que precisa de um sinal de clock Né? Pra eu poder Sincronizar Então assim Eu quero sincronizar Na borda de subida Sincronizar na borda de descida E tudo Como que eu faço isso? Ou então É Eu vou mostrar isso Na próxima aula Mas Por enquanto Nós já temos diversão Suficiente com isso aqui Beleza? Então é isso gente Até mais Até a próxima aula E aí E aí E aí E aí